Olá meninas! Mão! 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 Oi! A mão! A gente veio fazer aqui o desafio dos braços trocados Maquiagem de braços trocados E a gente já tá assim É, porque ela pode ver, porque tem um espelho na nossa frente Então a gente vai começar a maquiagem desde o zero Vai mão, pode começar Começa com o que? A base É esse o pincel? Não Não? Não Esse eu vou te dar E aqui É a base Coloca no pincel Nossa, tá aqui muito forte Tá bom? Não tô vendo nada Tá bom? Tá Vai Isso na boca Ai, disse No queixo, na orelha Isso, Mão Não consigo ver nada Pronto Tá no meu olho Base, pronto E agora? Mão Mãe, mão Faz assim, faz assim, mão No meu olho Meu olho Pronto, agora é o pó, Mão Aqui Isso E aqui Nossa, essa pessoa tem quatro mãos Você viu? Calma, Mão Calma Muito útil É, na orelha, bastante Ai, o que que é isso? O dente também é muito útil, tá gente? O dente fica meio amarelinho O dente tá muito branco No cabelo perfeito Quer deixar ele com luzes? Passa pó Isso, já tá bom, já tá bom Tá bom de pó Tá bom? Tá E agora, Mão E agora, Rafa Calma, calma Calma, não faz bagunça O blush Esse é do corretivo Aqui Pincel Vai, não estraga meu pincel Pelo amor de Deus Muito menos meu blush Ai É na bochecha, tá? É, na boca Ai Vira pra cá, minha filha Isso Isso Já tá bom de blush, né? Agora 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 é a parte mais complicada Agora é o Coisa de olho Pera, deixa eu pegar aqui Palheta Ah, mas eu ganhei Vou fazer assim Isso aqui Vai, peguei uma cor Tá Isso, é no olho, tá? Tá 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 no olho? Tá, vai no olho Vai É no olho Já tem olho Acha Toca primeiro Pra saber onde tá o olho Isso Envolta no contorno do olho Sobrancelha também É corretivo É corretivo, gente Corretivo preto, sabe? Isso Tá bom? Dentro também Não esquece Tá ótimo Agora é o lápis Ah não Lápis Eu não sei passar lápis Sério, eu não sei O olho No olho, filha Ela passa a mão primeiro Ai meu Deus Eu não sei passar lápis Vai É só passar Como? Ah, tá bom Vai No olho Ah, vai Eu não sei Isso, tá ótimo Agora é o batom Deixa eu pegar aqui Então Isso, na boca Na boca Isso, na boca No Tem Sangue de batom O quê? Na boca Isso No dente No dente também No nariz No nariz Na bochecha Bronze Tá ótimo Tá ótimo Tá bom Não Tá de brincadeira É um grande demais Batom Mão Isso, agora Fica assim ainda Acabou Mas fica assim Eu vou tentar passar Sem estragar o mundo Tira a A toalha A roupa Olha o estado Não chega perto, Rafa Posso abrir? Não, calma Deixa eu apagar a luz Pra ver se dá pra ver Olha isso Tcham, 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 tcham O que é isso? Tem batom pra tudo que é lado Gente, esse vídeo vai ser parte 2 O que é isso? É o que sai mais de mim Mais de mim Ai, tchau Ai, tcham O que é isso?